Agora a gente fala de economia, uma notícia bem positiva, viu? De acordo com uma pesquisa do Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, a venda de imóveis na região de Jundiaí cresceu quase 50%. Vamos ver. Caio é investidor e atua no mercado de imóveis há mais de 10 anos. Recentemente, ele fez mais uma aquisição, um apartamento na planta. A oportunidade acaba acontecendo no momento do lançamento. Então, fiz a minha programação do fluxo de pagamento e coloquei ali mais esse investimento para rodar. O investimento no imóvel, ele traz a segurança patrimonial que a gente precisa para um futuro. O plano dele é alugar o imóvel e as expectativas sobre o investimento estão altas. O rendimento oriundo das locações dos imóveis, ele traz uma renda muito importante para a família e para que a gente possa fazer novos investimentos com base nessa locação, no dinheiro que parte da locação. Isso traz, além da valorização do próprio imóvel, que acontece anualmente, você tem aí esse fluxo de dinheiro entrando, que pode ser reaplicado e assim aumentar a sua carteira de imóveis durante o tempo. Murilo é gerente comercial de uma construtora que está com lançamento em Jundiaí. E também sente que o cenário é animador depois de um período de desaceleração nas vendas. No final do ano passado, a gente sentiu um pouco, o mercado deu uma queda com relação aos outros anos que vinham vindo muito bem. E a gente está sentindo esse ano uma certa melhora, tanto na questão de quantidade e também em questão de valores. A gente está subindo os valores também, isso muito por conta de custo. E acho que o cenário hoje está melhor do que no final do ano passado. O aumento na procura de apartamentos nesse primeiro semestre representa um bom momento para o mercado de imóveis novos. Do começo do ano até hoje, a gente sentiu mais ou menos uns 30% de aumento nas vendas dos imóveis novos. E a expectativa é com novos lançamentos a gente ter esse número aumentar ainda mais. E esse não é o único mercado que está aquecido. De acordo com o levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, os imóveis usados registraram um aumento de 107% nas vendas no acumulado de janeiro a maio deste ano. O motivo no crescimento das vendas, evidentemente, é o número de empregos formais que tem aumentado gradativamente nos últimos três anos. Isso é extremamente positivo, porque a carteira assinada é o melhor documento que existe para se comprovar a renda familiar. Outro ponto muito importante, a questão da confiança na política econômica do governo.